Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim compartilhar com você algo que eu aprendi, na verdade, recentemente. Bom, em fevereiro, agora eu fui para Brasília e lá eu conheci grandes empreendedores que faturam muito realmente, empreendedores, empresários, pessoas que têm um conhecimento muito profundo sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre internet marketing, enfim. E o que eu aprendi com eles, conhecê-los pessoalmente, fez entender que todo mundo já foi um amador, todo mundo já começou do zero, igual eu e igual você. Às vezes a gente olha as pessoas, nossa, para eles é muito fácil, já tem dinheiro, já é um grande empreendedor, já tem sucesso, enfim. Só que, na verdade, as pessoas que eu conheci lá e que eu pude conversar, e muitos faturam múltiplos sete dígitos por ano, eles conseguem, eles tiveram a mesma passagem inicial que você, iniciando do zero, começando do zero. Então, a grande dica que eu quero dar para você nesse momento é, jamais compare você com outra pessoa e não imagine que para ele é mais fácil do que para você. Porque, às vezes, você olha um grande empresário, um grande empreendedor, como eu fiz isso a minha vida inteira, eu falei, nossa, para ele é muito fácil conquistar, para ele é muito mais fácil vender, para ele é muito mais fácil, porque tem equipe, tem isso, tem aquilo. Mas lembre-se que ele foi um amador. Então, todo artista, essa é uma frase que eu carrego comigo também, todo artista já foi primeiro um amador. Toda pessoa que você vê, um grande pintor, um grande músico, um grande, todas as pessoas, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com, pode nascer com um dom, mas não nasce já com toda a expertise. A pessoa tem que correr atrás, tem que estudar e tem que aprender. Então, todo mundo começa do zero, todo mundo começa, na estaca zero. E se você está na estaca nesse momento, não desanime. Esse é o momento que você tem que colocar a sinergia, colocar a sinergia positiva, trazer aí a sua vontade de estudar, a vontade de conhecimento e colocar em prática aquilo que você tem aprendido, a fim de alcançar as suas vendas na internet, o seu resultado que você tem buscado. Mas lembre-se de nunca imaginar que para o outro é muito mais fácil, para ele são mais fáceis, ou até você pode olhar para mim, para o Tiago é muito mais fácil. E na verdade, não é, porque eu passei e passo também pelas mesmas dificuldades que você, talvez menores, talvez maiores, enfim. Mas mesmo para grandes empreendedores, eles começaram no zero. E essa é a dica que eu quero deixar para você. Não olhe simplesmente para eles, para o resultado, mas olhe que lá atrás eles passaram as mesmas dificuldades, ou até mais do que você. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, dá um like nesse vídeo e também se inscreva no canal do Mestre do Edwards para acompanhar várias dicas de como você pode aumentar as suas vendas através da internet, várias dicas de tráfego, conversão e também algumas dicas que eu dou, que eu relevo para a minha vida, algumas frases, eu gosto de compartilhar a fim de ajudar todo mundo. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!